A companhia aérea chileno-brasileira Latam anunciou a obtenção de financiamento no valor de 1,3 bilhões de dólares de um fundo de investimento americano. Esse valor permitirá que a empresa enfrente a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A filial brasileira da Latam entrou nos últimos dias em recuperação judicial nos Estados Unidos, o que lhe permite continuar com as operações enquanto reorganiza suas finanças. Antes da pandemia, a Latam tinha 145 destinos em 26 países, mais de 42 mil funcionários e operava aproximadamente 1.400 voos diários, transportando mais de 74 milhões de passageiros por ano. Atualmente, apenas a Latam Paraguai não pediu recuperação judicial. Já a Latam Argentina anunciou no mês passado a suspensão por tempo indeterminado de suas operações.